3. O ganhador é... Olá meus irmãos e meus amigos, eu sou o pastor Inguberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no Youtube. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês, dizendo que o segredo deste canal é todos vocês que nos assistem aqui no Youtube. Muito obrigado para você que tem compartilhado, para você que tem inscrito e também comentado os nossos vídeos. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Meu muito obrigado. E eu quero fazer hoje um grande anúncio que é o nome do ganhador da nossa biblioteca física das pessoas que adquiriram o nosso curso de oratória. Todas as pessoas que adquiriram o nosso curso de oratória, que vem duas horas de aulas no nosso curso de oratória, mais também duas horas de aula em MP3 e mais um e-book de oratória, como você tem que pregar, aprendendo a pregar e também um curso básico em teologia com direito a certificado. As pessoas que compraram este curso de oratória, que vem também uma apostila e todo o curso básico em PDF com essas disciplinas, nós sorteamos a todos que compraram uma biblioteca física. E o ganhador foi exatamente o Ricardo Aparecido da Silva. E eu fui na casa do Ricardo Aparecido entregar pessoalmente a biblioteca. E ele gravou um vídeo e vai mandar um recado para todos vocês que estão nos acompanhando aqui neste vídeo. E você que está acompanhando pela primeira vez aqui este vídeo, eu convido você para assistir as outras aulas deste canal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, acesse teologiaoalcancedetodos.com.br. Vamos ver o que o Ricardo Aparecido tem para nos dizer. Olá meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Todos vocês que nos seguem aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Eu estou aqui com o ganhador, o irmão Ricardo, que ganhou a nossa Biblioteca Física. Aqui, eu estou na casa dele. Irmão Ricardo, é com você. Pai do Senhor, meus irmãos, sou grato a Deus primeiramente e ao nosso pastor, para esse grande presente de Deus faz, né? Que eu ganhei. Sou grato. Invista no seu ministério e Deus vai abençoar vossas vidas. Sou grato. E é um trabalho sincero, hein? Corre a sua vida, ministerial. Amém? 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 Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça, curta, compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. Teologia ao Alcance de Todos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial. Você que tem chamado, você que tem vocação, você que quer aprender a pregar, a promoção ainda continua do curso de oratória. Você pode acessar agora e você vai adquirir o curso de oratória. Simplesmente acabou a promoção e o sorteio da Biblioteca Física, mas a promoção do curso de oratória, você pode ligar agora e adquirir o curso de oratória, que será uma benção para a sua vida. Ok? Deus abençoe. Espero a sua ligação. Muito obrigado.